Eu tinha uma coisa com o Erasmo, que eu gostava do Erasmo, sempre mais romântico. Você repara que as coisas que eu fiz com ele, sempre foram mais... Não, pra mim, eu não sei de onde que tiraram a coisa do rock'n'roll. Juro por Deus, pra mim, eu nunca entendi essa coisa... Tá aí, ótimo que eu tô te ouvindo falar isso. Não, talvez eu esteja falando muito errado, mas assim... Não, mas eu sempre pensei isso, rapaz. Porque essa frase romântica, ela é linda. Não é? Ela é linda, mas eu amo também a área MPB. A única coisa que eu não... Eu não sei o que é rock'n'roll, só o disco que ele fez com Liminha. E as coisas ali pós-Jovem Guarda, aqueles rock'n'roll... Mas não é de longe a melhor fase do... Não é verdade. De onde tiraram isso? Eu acho que é porque ele era rock'n'roll, né? É, é. Porque uma das coisas que... Nós estávamos no Chico's Bar, uma madrugada, em que nós já tínhamos feito esses discos todos, que ele me falou, lá no Jairo, fazer assim... Rock, que mais erasmo. Nós estamos num caminho tão bom. Nós achamos um caminho. Você achou um som. Aí eu senti ali que a coisa não estava... porque eu não ia entrar nessa. Mas... Antes.